Será que meus stories tá só do trabalho mesmo, então eu vou aproveitar pra dar, pra dar, pra explicar pra vocês. Vocês estão morrendo de saudade de Lucas, que eu sei. O Instagram dele vai voltar, já conversei com o pessoal do Instagram. Porque o Instagram tá com novas políticas, ele até fica pros influenciadores, certo? Será que meus stories tá só do trabalho mesmo, então eu vou aproveitar pra dar, pra dar, pra explicar pra vocês. Vocês estão morrendo de saudade de Lucas, que eu sei. O Instagram dele vai voltar, já conversei com o pessoal do Instagram. Porque o Instagram tá com novas políticas, ele até fica pros influenciadores, certo? Que tem que ler as diretrizes Tem que tomar cuidado Porque as contas estão realmente caindo Estão realmente sendo punidas E não foi diferente com o Lucas Às vezes um palavrão, uma coisa ou outra Então você vê que até eu mesmo tive que me reinventar mais uma vez Para me manter dentro das diretrizes Então não há perseguição do Instagram Não há novas diretrizes Que é uma das maiores plataformas do mundo Mas daqui a pouco o Lucas volta E eu achei até legal Gritar um pouquinho sem Instagram nesse momento Porque ele está vivendo o luto da mãe dele Que teve o luto da avó dele É a mãe da pessoa E a gente sabe o quanto o Instagram é incrível Eu não consigo viver sem vocês Mas a gente sabe o quanto tem pessoas más também Que vê a pessoa fragilizada e fica alfinetando Fica vivendo nessa Nessa chatice E não é momento do Lucas estar Recebendo nenhum tipo de energia Que não seja amor Então fiquem tranquilos a todos os seguidores A todos os fãs clubes que amam Ele está bem, está com a família dele Está com uma mãe Está voltando Mas é a mãe do cara Então eu não perdi minha mãe ainda Então eu não sei que tipo de dor E qual tempo leva para isso Pelo menos cicatrizar um pouquinho E ele conseguir viver tranquilo Com essa perda Mas por enquanto Sem ansiedade Está tudo bem Está tudo bem Ele está vivendo sem internet nesse momento E que eu acho que é a melhor coisa Até ele assimilar E aceitar que Deus é Quem manda em tudo Então daqui a pouco ele está de volta com vocês E eu estou por aqui trabalhando Vocês sabem que é muito difícil Ver publicidade Ver coisas aqui Justamente porque Eu estava até em uma marca agora Conversando E eu sempre digo para eles Que primeiro vem minhas coisas Fazer o povo sorrir Fazer o povo feliz Depois de propaganda Publicidade Se jogar o que for Mas Sempre vem Até porque nem só de riso Vivo homem Eu tenho muita gente Que depende E eu me arruxo também Minhas coisas Que eu gosto de ter Que eu trabalho para ter Mas No fim das contas É muita gente que hoje Sobrevive Do carrinhos maia De tudo em volta Vendo dos diretos Os indiretos E assim vem Que não dá para negar Que a gente cresceu Graças a Deus E a vocês Muito, muito E eu Eu fiquei muito tempo Protelando coisas Justamente Por estar na minha zona de conforto Mas agora chegou o momento Dia empresário É meu momento Porque não é todo dia Não é toda hora E nossas franquias aí Nossa Beburg Está dominando o Brasil E isso É impagável Né Vamos vocês Vocês viram a foto Que eu postei hoje Que eu estou bem patrão Viram né Viram Mas fizeram de doido Conheço Eles ficam me interessando Vou ficar também Adorando mais não Entendeu Linda A foto linda Porque aparelho Maquiador Gastar com coisa Com roupa Vocês coisas Ixi Palhaçada Eles matam na unha Vou botar mais uma vez aqui Olha Vou botar mais uma vez aqui a foto Não quero um xiu Quero ver você lá Põi